O mundo animal. Devido a degradação da natureza, várias espécies animais estão entrando em extinção. Nossa equipe ficou dois meses embrenhada no mato, até que finalmente conseguiu localizar um dos últimos indivíduos de uma espécie praticamente extinta. O policial honesto. Para comprovar se a criatura que avistamos era realmente um policial do tipo honesto, mandamos nosso guia nativo tentar atraí-lo com uma cervejinha e mais um por fora. Que momento emocionante. Este é realmente o espécime que procurávamos há tanto tempo. Pena que só exista este exemplar de policial honesto e sua espécie esteja condenada à extinção. Mas vejam, ainda resta uma esperança. Uma policial feminina fêmea se aproxima. É a força mágica da natureza. Talvez eles se acasalem e possam ter filhotinhos. Oh, ainda não foi desta vez. O policial é honesto, mas infelizmente não é chegado.